Atenção alunos do sexto ano do Colégio Futura, eu sou o José Paulo, sou professor de História. Nós estamos aqui para mais para essa videoaula, né? Nós estamos passando por um momento difícil para todos nós, essa pandemia pegou todos nós de surpresa, mas é que nós temos uma maneira de nós não perder o nosso contato e manter os nossos estudos em dia. Eu espero que essa pandemia passe o mais rápido possível e que nós possamos estar juntos em breve. Dito isso, nós estamos aqui para continuarmos o nosso assunto a respeito da história. Lembrando que para fazer esse, é preciso voltarmos desde o princípio das nossas aulas para que nós retomemos de onde paramos. Para isso, vamos relembrar aquilo que nós estudamos ao longo desses dias que estivemos juntos. Qual foi a primeira coisa que nós pensamos dentro da sala de aula? Eu vos perguntei, o que é a história? Vocês lembram, né? Então, desde então, nós viemos conceituando a história. O que é a história? A história é a ciência que estuda as ações dos homens e mulheres ao longo do tempo, certo? Para que isso seja feito, o que é preciso aos historiadores para entender o passado, entender essas ações desses homens, dessas mulheres, ao longo desse tempo? Sem as fontes históricas, não tem como se produzir conhecimento histórico. Então, para que o historiador produza conhecimento histórico, ele precisa fazer uma análise de fontes históricas. Analisar essas fontes históricas e produzir interpretações. O que seriam essas fontes históricas? As fontes históricas, basicamente, é tudo aquilo que o ser humano produz. Exatamente isso. Tudo que nós produzimos são fontes históricas. Nós vimos que as fontes históricas estão divididas em duas. Podemos dividi-las em duas. As fontes históricas de cultura material e as fontes históricas de cultura imaterial. O que seriam essas fontes históricas de cultura imaterial? A arte de cultura imaterial é aquilo que nós não conseguimos pegar, não conseguimos apalpar. É aquela cultura que a gente transmite. Na verdade, os nossos antepassados transmitiram para nós e nos chegam até nós. Ou seja, as tradições, as festas, as festas juninas, as folias de reis, as lendas, as cantigas. Tudo isso nos chega de que forma? Pela tradição. São passadas de gerações para gerações. As lendas, nós escutamos lendas, mas não temos elas escritas, mas elas chegam até nós por meio da via oral, por meio da oralidade. Correto? Além disso, então, existe o que? As fontes de cultura material. O que seriam as fontes de cultura material? Material é aquilo que é materializado, aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode tocar. Tudo o que o ser humano produz, que é possível pegar, é fonte de cultura material. E a gente dividiu elas em fontes iconográficas, que seriam iconográficas. Fontes de desenhos, pinturas, essas artes visuais, fotografias, são todas fontes iconográficas. Além disso, nós temos o que? Nós temos as fontes escritas, os jornais, os diários, os livros, as revistas. Nós temos também as fontes orais. Também é possível ter fonte oral na cultura imaterial, como as lendas, as canções. E é possível ter também na cultura material. De que forma? Quando fazemos uma entrevista com uma pessoa, e essa entrevista está gravada, nós temos ali uma fonte imaterial. Uma fonte, na verdade, material, uma fonte oral. Então é possível ter a fonte oral, material, gravada, e a fonte imaterial, oral. Que são os contos, são as lendas que são passadas de geração por geração. Além disso, nós vimos também que existe, é preciso, três elementos para estudar a história. Os seres humanos, o tempo e as fontes históricas. Como se dão esse tempo? Nós temos o tempo cronológico e o tempo da história. O tempo da história seria a divisão da história. Então a história está dividida em pré-história, história antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Essa divisão se dá a partir do século XIX. Os historiadores fizeram essa divisão da história. E por que existe uma pré-história? Esse é um debate que existe entre os historiadores. Essa divisão serve para nos situarmos e existe um problema nela. Nós até já apontamos na sala de aula. Qual problema seria esse? Se pré-história significa que os povos anteriores não teriam uma história? Por que se deu esse pensamento? Esse pensamento foi predominante no século XIX. Durante o século XIX, os historiadores diziam que para produzir história, precisariam ter escrita. Então só era considerado fonte histórica a fontes escritas. Hoje, como nós já vimos e já debatemos em sala de aula, tudo que o ser humano produz são fontes históricas. Então, abriu-se o leque de possibilidades de compreender a história e principalmente essa história desses povos antigos. Além disso, nós falamos dentro de sala de aula da importância de se estudar a história. Por mais distante que esteja um povo, por mais distante que esteja uma sociedade, ela vai produzir elementos que vão influenciar diretamente o nosso cotidiano nos dias de hoje. Falando da história antiga, é importante nós ressaltarmos que, por mais distante que estes povos estiveram, é possível perceber algo que nos traz até hoje. Na história antiga, a partir do momento que os nossos ancestrais descobriram o fogo e dominaram o fogo, eles mudaram a forma deles se organizar enquanto sociedade. E isso, na próxima aula, nós vamos entrar nos detalhes a respeito dessa parte. Mas, mesmo estando bem distante, eu gostaria de deixar bem claro que é importante a gente estudar a história para a gente perceber a mudança que diversas descobertas fazem. Então, estes povos, por mais distante no tempo que eles estejam de nós, nós podemos perceber que o domínio do fogo, além de mudar a vida deles, vai transformar a história da humanidade ao longo do tempo. E a gente pode colocar o fogo que está aí presente nos nossos dias até hoje. Então, isso mudou totalmente nossa vida, mas é impossível e é inegável que o fogo faz parte da nossa vida dentro das nossas cozinhas, dentro da nossa casa. Então, pessoal, de modo geral, eu acho que é isso. Na próxima encontra, a gente vai entrar em relácio, vai tratar da história antiga e vamos seguindo dessa maneira. Então, a gente vai fazendo, postando mais vídeo-aula, qualquer dúvida, a gente vai sanando as dúvidas e vamos seguir em frente. Um abraço a todos e até logo! Um abraço a todos e até logo!